Música 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 Quando eu tomei posse, já em novembro de 1979, quem dirigia a instituição era o doutor Leônidas Duarte Monteiro. Pois bem, nesse concurso nós passamos em cinco profissionais. Todos de fora, todos residindo em uma parte de São Paulo, um de Santa Catarina. Me lembro bem que foi um dia chuvoso, eu fui designado para a comarca de Guiratinga. E para que vocês tenham uma ideia, até Rondonópolis era asfalto. De Rondonópolis a Guiratinga, uma distância de 100 quilômetros aproximadamente, era terra. Uma lama total, tive uma sensação um tanto de amargura, porque eu cheguei seis horas da tarde, chovendo, e os badalos da igreja central tocando Ave Maria. Então imagine que situação. Mas foi bem, foi a primeira comarca. Depois, como substituto, também trabalhei em Rochorel. Tudo está de terra. Trabalhei com Aquino, Pichá-Seara, Alto Garças, Alto Araguaia. E, portanto, às vezes ficava um dia em cada comarca. Ficava um dia em Guiratinga, um dia em Alto Araguaia, um dia em Alto Graça e assim. Tocávamos o barco. Por quê? Porque eram poucos promotores na época. E, de forma que esse foi o começo, o começo de tudo. Lembro-me bem das dificuldades da comunicação. No interior, com exceção talvez de Rondonópolis e a capital, não havia telefone à disposição. Nós só tínhamos um telefone na cidade, que denominávamos PS, que significa posto de serviço. Portanto, quando eu queria falar com o Cuiabá ou com um dos familiares que ainda estavam em São Paulo, eu tinha que me deslocar até esse posto de serviço, onde todos se deslocavam, e ali fazer o interurbano, nós interurbano, para outras cidades. E tinha que falar alto, porque a ligação era muito ruim. E a consequência era que toda a cidade sabia dos problemas de todos ali, que por ali passavam. Esse foi o começo, o nosso começo. Nós não tínhamos assessores. Uma outra coisa, que hoje nós temos, assessoria. Hoje, toda a promotoria de justiça tem seus assessores, seus auxiliares. Lá nós batíamos o pênalti e ia segurar a bola no gol. Não tinha jeito, era dessa forma. Nos idos de 80, nós não tínhamos, óbvio, nem computador, nem internet, nem telefone. O candidato, quando ele vinha fazer o concurso, ele já sabia que ele teria que se valer de uma ferramenta de trabalho, chamada livro jurídico. Então, para que você tenha uma ideia, eu tinha uma perua Chevrolet, uma carava, e minha caravan veio praticamente com toda a minha biblioteca, minha humilde biblioteca, que eu tinha em São Paulo, veio carregada e foi comigo embora. E tanto que me chamavam, às vezes, promotor da caravan lá em Iratinga, porque vira e mexe eu saía de dentro da promotoria e lá na caravan pegar um livro para estudar, para fazer uma denúncia ou fazer algum outro trabalho. Não tínhamos facilidade de consulta, por exemplo, como consultar. Não tinha essa possibilidade de... Hoje não, hoje nós temos a internet que qualquer dúvida que temos, nós assessores, qualquer dúvida, ele deu um toque na irmã. O teclado já abre uma série de assuntos jurídicos, que é infindável, o que ele quer, ele acha. Naquela época não, naquela época era aquilo que tínhamos, e tínhamos que trabalhar com aquilo. Aquela era a nossa ferramenta. Quando vínhamos à capital, procurávamos nos encontrar aqui, os colegas do interior, no final de semana, um bate-papo, e ali nós discutimos a famosa jurisprudência. O que estavam pensando o tribunal de Cuiabá, a parte criminal, por exemplo, trabalhei muito com o crime. O que está pensando lá em São Paulo? Alguém tem notícia do que está pensando o tribunal de São Paulo? E era assim mesmo que funcionava. Não tinha outra escape. Ou então, você pegava um telefone, ligava para São Paulo, para algum colega, algum advogado, amigo, conhecido, ou mesmo parente, que eu tive sorte de ter um parente famoso, na área criminal, e trocava ideias. E perguntava, é isso mesmo que está em vigor ainda? É esse pensamento? Aí você não tinha respostas. A respeito da estrutura do Ministério Público da época, das promotorias da época, eram frágeis. Por que não dizer, não tínhamos nada. Quando eu cheguei em Guiratinga, eu tive sorte que o juiz, que também estava chegando, era o doutor Manuel Ribeiro, o sinal irmão do doutor Ulisses Ribeiro, nosso colega. E um homem de uma gentileza impecável. E eu cheguei e perguntei onde era a sala do promotor. E o funcionário falou assim, olha, o promotor aqui não tem sala, ele trabalha aqui dentro do cartório. E nesse momento eu conheço o juiz, que é o doutor Manuel, já aposentado. E o doutor Manuel falou, não, nós vamos arrumar a sala para o senhor. O senhor vai ter uma sala. E pediu para que o local onde fazia café fosse retirado, que eu fosse instalado ali com uma mesinha, bem simples, uma cadeira bem simples. Livro, nem pensar. Telefone, já disse, não tinha. Máquina, eu tenho a minha até hoje, guardada, quando eu iniciei. Se não, eu vou fazer a doação aqui. Uma boa ideia é sua. Vou fazer a doação para o memorial. E eu tenho até hoje. Nós trabalhávamos com a máquina de escrever. A simples. Depois que surgiu a elétrica, mudou muito, melhorou muito, sensivelmente. Então, por exemplo, eu ia fazer uma denúncia, a denúncia tinha que ter três cópias. A primeira cópia, que era a original, a segunda ficava arquivada comigo, e a terceira eu mandava como relatório para a Cuiabá, para a procuradoria. Quando você está batendo e errou uma letra, você tinha que pegar o famoso Error X, que hoje ninguém mais sabe o que é isso. Você colocava as três folhas para apagar letra por letra. Era um trabalho incrível. Era um trabalho manual puro mesmo. O que veio realmente dar um realce de modernização foi, evidentemente, o computador. O computador, você errou, volta, apaga, põe o que você quer e, enfim, alterou tudo na nossa vida. O computador chegou na minha vida com tudo que é novo. Eu estranhei muito. Inclusive, eu me lembro muito bem do meu primeiro computador que eu adquiri. Era um sofrimento em relação aos novos, os atuais. Era um sofrimento também. Era tudo novo, tudo começando. As letrinhas eram diferentes. Nós não tínhamos... Hoje você escolhe uma letra, uma letra bonita, que você acha bonita, põe de um jeito, coloca de outro. Aquela itálico e etc. Os primeiros computadores não tinham isso. Era uma letra só e era aquilo mesmo. E dava muito mais trabalho que os atuais. Os atuais hoje têm um poder fantástico. Faz tudo pela gente. Não precisa fazer mais nada, praticamente. Interessante que quando apareceu o telefone, nós fomos conhecer, não. O telefone nós conhecíamos lá de São Paulo. Mas em Guiratinga, como eu disse, só tínhamos um telefone público para todos. Mas em Rondonópolis já tínhamos, já isso foi uns quatro anos depois, já tínhamos telefone à disposição para a promotoria. E lá nós éramos quatro ou cinco promotores na época. E aí já tínhamos um contato maior com o Cuiabá, com a administração. Tínhamos contato com outros colegas aqui da capital. Tínhamos contato mais fácil para saber de jurisprudência dominante. Se precisasse ligar para Brasília, ligava. Então foi melhorando. Aí depois chegamos ao telefone sem fio. O telefone sem fio, interessante, que era um instrumento grande, muito grande. E você carregava ele. E aquilo era uma novidade incrível. Você falava andando, coisa que não se imaginava antigamente. Se imaginava aquelas pessoas no meio do mato, aqueles geólogos que andam com um aparelhinho. E a gente foi no telefone. Poxa, melhorou muito. E depois, então, veio o famoso celular. O celular, ao leve toque, você está conversando lá com japoneses, com ingleses, com americanos, com quem você quer que seja. Que é o telefone, o meio de comunicação usado hoje. Eu apenas faria uma observação. Que, lamentavelmente, o quanto esse aparelhinho aqui, ele trouxe de benefício para o ser humano, também ele criou um problema para nós. Que é o problema da comunicação humana. Nós esquecemos do contato humano, tete a tete, que nós chamamos. Hoje, tudo, praticamente tudo, se passa por aqui. Nós entramos no elevador, estamos todos teclando no celular. Não falamos nem bom dia, às vezes. Entramos no cinema, todo mundo lá teclando, enquanto não começa o filme, ninguém conversa. Então, esse foi o lado negativo e esse instrumento de comunicação nos trouxe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri